Minasan Yokosso E hoje eu vim mostrar pra vocês uma técnica Ela é bem simples Mas um tanto complexa Vou mostrar pra vocês uma técnica De como tirar a escama do peixe Sem ser com o descamador Logo depois da vinheta Bom pessoal, como eu falei pra vocês É uma técnica japonesa Ela é usada muito Em peixes que tem escamas pequenas Que com o descamador fica difícil de tirar Só que aqui no Brasil Normalmente Na verdade mundo afora O pessoal que aprendeu a técnica Usa em praticamente todos os peixes Que dá pra ser usado, não tem problema nenhum Mas ela foi mais envolvida Pra usar em peixes pequenos Com escamas pequenas E peixes com a carne bem sensível Porque aí você não vai passar com o descamador Fazer força com o descamador Você vai passar a sua faca Vocês vão ver agora como é Então a ideia é O peixe já está aqui ó Lavado Na mesma posição que ele ficaria Se você fosse tirar a escama Realmente com o descamador Só que aí você vai vir com uma faca Pode ser uma ianagibá De preferência uma ianagibá Que esteja bem afiada E aí você vai fazer no mesmo sentido Da descamação né Você vai fazer a retirada aqui ó Fazendo meio que em zigue-zague ó Pra você ir tirando ó Vou tirar um pedacinho aqui ó Mostrar pra vocês ó Então a faca ela tem que estar Muito próxima Muito próxima não né Encostado na pele Mas sem cortar a pele Porque o que ela vai fazer Ela vai tirar Só a pele que fica entre a escama Vamos ver se o Vini consegue Mostrar aí pra vocês ó Fica de olho agora ó Ó Tá vendo? A escama tá aqui ó Só com a pele que fica entre a escama E a pele mesmo A parte grossa né A proteção do peixe Ela continua aqui Então o que acontece? Nessa técnica Ah eu não sei se eu falei Eu falei o nome da técnica? Não Nossa técnica Nossa técnica Pera aí Essa técnica chama Sukibiki Né É a técnica de retirada das escamas Com a faca Então ó Vamos fazer aqui mais um pouco Quanto mais afiada a faca Mais fácil tá E aí você vai fazer isso Até o final Do peixe Tomando cuidado aí Pra não machucar A pele mesmo né E aí o Vini agora Vai dar uma leve acelerada Pra vocês verem como que vai ficar no final Bom como o nosso salmão ele já vem né Esviscerado Então a gente tem que fazer um apoio Aqui né Na barriga Mas se você tiver com o peixe inteiro aí né O peixe que você for usar Ele tiver inteiro Vai ficar mais fácil de você fazer a retirada Bom Aí ó Como vocês estão conseguindo ver Aqui a gente já não tem nada de escama Né Tem aqui na parte de baixo Onde a gente vai Que vai ficar né Que não tem carne né Então não tem problema E aí aqui a gente vai Virar ele E fazer exatamente a mesma coisa do outro lado Bom pessoal Como vocês puderam ver O Vini deu uma acelerada aí Porque o processo né Não é tão instantâneo assim Não é tão rápido Mas Como vocês puderam ver ó Tá limpinho Não tem nada de escama E agora É só a gente fazer a limpeza Tá Tem alguma vantagem Dessa técnica pra outra? É A sujeira Porque no descamador A escama voa pra todo lado E aí gruda em todo lado Que a escama gruda pra caramba Então Essa daqui A vantagem grande É que ela não suja Não faz sujeira praticamente É bem interessante Por conta disso A gente tem um Um visitante aqui hoje A porta ficou aberta E aí o passarinho entrou E a gente não conseguiu tirar ele ainda Mas ele vai sair até daqui a pouco Bom enfim Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Então Ficou pra vocês hoje A técnica Sukibiki Que é uma técnica De retirada das escamas Com a faca Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Que eu vou responder pra vocês Então não se esqueça De se inscrever no canal Deixar uma curtida aí E manda aí pros amigos Que não conhecem essa técnica E que vão gostar de aprender também Beleza? Quer dizer Aprender a fazer culinária japonesa Exatamente E você que quer aprender A fazer Culinária japonesa Quiser aprender comigo Um pouco além Do que eu já mostro aqui No meu canal Eu tenho um curso online Eu vou deixar Lá na descrição do vídeo O link Pra você ir lá Dar uma olhadinha Beleza? Até a próxima Dô marigatugas É mais tarde Tchau 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 Tchau